Eu vou te chamar doce, né? Na mídia se vai melhor, que tomei melhor, che... A mídia se vai melhor, che... A mídia se vai me melhor, che... A mídia se é só uma grada, na mídia se vai melhor, che... Estou com uma prova de gelidão E o ali é todo o mar E se me fizer o que era Aí faz o runguim o que era Pratice se está cantada E eu sou meio brilhada E se me fizer o que era Aumente o velho Lá de chuva e sabedoria Liga se todo o velho Amém. 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 Prolazi, ovo é sivo como uma riqueza e na hora que te espera, dolazi. Prolazi, essa noite e essa dura, doide uma outra outra, dolazi. Prolazi, ovo é sivo como uma riqueza e na hora que te espera, dolazi. Prolazi, ovo é sivo como uma riqueza e na hora que te espera, dolazi. Prolazi, ovo é sivo como uma riqueza e na hora que te espera, dolazi. Seja! 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 Prolazi, ovo é sivo como uma riqueza e na hora que te espera, dolazi. Seja! Seja! Música 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 Música